Presta atenção nessa dica porque a gente costuma cometer esse erro constantemente e em nossa jornada muitas vezes nos vemos tentados a querer mudar aqueles que nos rodeiam principalmente quando iniciamos o nosso processo de expansão de consciência mas gente, é fundamental a gente lembrar que cada ser humano é uma entidade única com sua própria história, com sua própria jornada, com suas experiências e perspectivas e a verdade é que não viemos a este mundo com a missão de mudar os outros a nossa maior responsabilidade é a nossa própria transformação quando a nossa transformação acontece e quando as nossas ações falam mais alto do que as nossas próprias palavras aí sim abrimos as portas para que aqueles que estão ao nosso redor busquem o crescimento e a mudança por si mesmos então em vez de você gastar energia tentando mudar os outros, concentre-se em sua própria jornada concentre-se na sua autodescoberta, no seu crescimento e na sua transformação como disse Gandhi, seja a mudança que você deseja ver no outro a sua transformação pessoal pode ser uma luz que guia e inspira os outros a seguirem o mesmo caminho mude a você primeiro e você mudará ao seu redor essa é a dica que eu queria trazer para vocês beijo no coração e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo